Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Francisco do canal Monge é Poema, o Guia da Serra. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz um sistema de gotejamento utilizando apenas uma garrafa PET de 2 litros e um barbantezinho. Essas linhas que o pessoal usa para crochê, essas coisas assim. É um barbante muito leve, é fácil também de você conseguir e é bem prático. Você não vai gastar muito, você já tendo o barbante em casa e a garrafa PET é praticamente custo zero. Beleza pessoal? Vou mostrar para vocês o passo a passo como eu fiz e depois mostrarei para vocês o resultado. Segue aí no vídeo, simbora que eu vou ensinar para vocês. Pessoal, esse sistema de gotejamento que eu vou ensinar para vocês é bem prático e também serve para essas pessoas que têm as plantinhas e às vezes vai viajar e fica preocupada. Minha plantinha vai ficar seca, vai ficar sem água. Então se você fizer esse sistema de gotejamento que eu vou lhe ensinar, então você pode viajar despreocupado porque sua plantinha não vai ficar sem água. Olha só pessoal, vou mostrar para vocês como é fácil de fazer o sistema de gotejamento. Você vai pegar a garrafa PET e o barbante, como eu falei, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um canivete e fazer um furinho aqui nessa altura aqui. Fez um furinho, tira a tampa aqui, aí você vai pegar, vai medir a altura da garrafa, deixando o barbante com espaço que dê para alcançar até embaixo. Aí você vai fazer o que? Você vai dar um nó, que é onde vai ser a medida aqui. Você deu o nó, aí com a ajuda do canivete você empurra esse barbante para dentro da garrafa. Olha, o corte é bem pequeno, é só uma brechinha para passar o barbante. Depois que você fizer isso e passar um pouquinho de barbante, aí você pega uma tesoura que vai auxiliar você a puxar. Deixa eu só colocar mais um pouquinho, para dar uma altura boa para alcançar a tesoura. Pronto. Aí você pega a tesoura e faz um sistema aqui, como pinça, aí você fecha a tesoura e puxa. Pronto. Aí com isso, já mediu, né? Fez o nó. Que às vezes desata. Fez o nó aqui. Puxa para trás. Pronto. Está aqui. Aí você encaixa todinho o barbante, até ele chegar no fundo da garrafa. Pronto. Depois que ele chegou no fundo da garrafa, aí você vai medir um tamanho aqui, que dê para você enrolar no tronco da planta, ou deixar ele no chão para pingar. Então você vai e corta aqui, olha. E depois que você for encher, depois que fez isso e for encher, você deixa aqui, nessa linha aqui, abaixo do furo, para não ficar vazando água. Então, abaixo desse furo onde foi feito para passar o barbante, você deixa a água mais ou menos um dedo abaixo. Aí você fecha a garrafa normalmente, depois que ela estiver cheia, aí vai umedecer o tecido e o tecido vai começar a liberar a água aqui, olha. Entendeu? Depois que ele estiver úmido, aí você pega e coloca assim, olha. Você coloca na plantinha, aqui perto, e pode enrolar no tronco dela, o barbante, ou então só deixar lá embaixo mesmo, no tronco, olha. Que vai... Depois que umedecer aqui, ela vai subir a água, olha. E vai levar até lá onde você deixou. Essa ponta vai indicar onde vai pingar, entendeu? Ela vai começar a umedecer, vai pingando nesses cantos aqui. Mas quando ela estiver bem molhadinha, todo molhado esse pavio aqui, aí ele vai pingar pela ponta, né? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado. Depois da garrafa cheia e já gotejando a água. Olha só, pessoal, esse é o resultado, olha. Você deixando, como eu falei, né, o barbante com a medida até embaixo, a água vai baixando e ele vai descendo até pegar o resto da água embaixo. E olha, fica assim, olha. Então, você nem se preocupe. Pode viajar, deixa a sua plantinha, que ela vai estar sempre com água, né? Então, olha aí, pessoal, funciona. É uma dica que eu passo para vocês, né? Se gostaram, curte, comenta se funcionou aí, né? Deixa seu like e compartilha para que outras pessoas fiquem sabendo dessa dica, beleza? Com este simples sistema de gotejamento, você estará economizando água, contribuindo com o meio ambiente, reutilizando as garrafas pets. E é um sistema muito prático, rápido de fazer, simples de fazer e muito econômico. Você vai ver a diferença. Coloque para regar suas plantinhas e você verá a mudança em alguns dias. Viram só, pessoal, como é fácil de fazer o sistema de gotejamento? Gostou do vídeo? Então, vai lá, coloque em prática, faz o seu também, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau.